Vamos fazer uma viagem agora? Topa fazer uma viagem comigo? Está chegando mais um episódio da expedição do Sol Goiás, que tem na região norte do estado. Se você ainda não conhece, vai conhecer agora o Lago de Serra da Mesa, o maior em volume de água no país. O cartão postal que esbanja a beleza nas cidades de Niquelândia e Uruaçu. E atinge todas as cidades ali, o Niquelândia e Uruaçu. Por lá, a nossa equipe conheceu as delícias da gastronomia local, além de um belíssimo pôr do sol. É o que você vai ver agora, a partir de agora, no Balanço Geral. Carlos Martins e Lorena Gomes já nos mostraram a velha Niquelândia. Cidade de quase 300 anos, visitada até pelo imperador Pedro II, nos milionários tempos do ouro. O garimpo nem tinha acabado quando o município descobriu que tinha outros tesouros no subsolo. Nada menos do que 120 tipos diferentes de minerais. E uma das maiores jazidas de níquel do mundo. Daí o nome Niquelândia. Em 1998, a região ganhou de presente o quinto maior lago do Brasil. O primeiro em volume d'água com a construção da hidrelétrica de Serra da Mesa. É este cenário grandioso que a nossa dupla de repórteres começa a explorar a partir de agora. A nossa viagem começa numa estrada de terra, molhada. A chuva não impede de seguirmos para o nosso destino. Nem o das seriemas que cruzam o nosso caminho. Em alguns minutos de carro, estamos diante da atração mais procurada por quem vem à Niquelândia. O lago de Serra da Mesa. Desde a sua fundação, atrai muitos turistas, porque a gente tem várias pousadas, várias lanchonetes e vários condomínios aqui. Então, atrai muitos turistas devido à comodidade que o lago oferece. A imagem do famoso lago parece trazer uma paz, mesmo diante de um dia nublado. Com a temperatura mais amena, o que é difícil no norte do estado, os pássaros vêm e voltam como numa dança no ar. Tem vários e de muitas espécies. Lindos só embelezam ainda mais o cenário. Entramos naquela imensidão de água e vamos desbravar o que o lago nos oferece. O corpo de bombeiros vai com a gente. A ajuda é importante. O lago é lindo, atrativo, mas oferece riscos. Esse lago, infelizmente, ocorre muitas ocorrências voltadas a banhistas ou embarcações que vêm a naufragar no lago. Negligência de mais de sete, oito pessoas na embarcação que não tem capacidade para essa quantidade de peso. Ou muitos equipamentos dentro dessa embarcação. Embarcação que não tem condição mínima de estar dentro de água. Ou até mesmo desconhecimento do próprio condutor. Devidamente equipados e com segurança, entramos lago adentro. Como não se impressionar e admirar as montanhas que molduram as extremidades do lago? A maior e talvez mais bonita é a Serra Negra. Conhecida por ter uma cachoeira que escoa água para dentro do lago. Mas não tivemos muita sorte. Não havia nenhuma gota entre as rochas. Apesar de um dia nublado, a chuva de hoje foi coisa rara em tempos de seca na região. Nada que fosse capaz de aumentar o fluxo da água e vermos a cachoeira da Serra Negra transbordando em beleza. Nos dirigimos a outro ponto do lago. Vemos a área destinada à criação de peixes. Sem ração fica difícil de vê-los. O dia não estava bom para pesca, o que é forte por aqui. Peixe mesmo a gente só foi ver de outra forma. Deliciosa, por sinal. É o tucunaré frito. Especialidade dos restaurantes no Lago de Serra da Mesa. Esse aqui atrai gente de outros estados. O nosso tucunaré é bem feito, com carinho. Um tempero bem criativo. Então o povo vem de longe para comer essa culinária nossa do tucunaré. Ele é um peixe diferenciado, sem espinho. Qualquer pessoa pode comer ele. Vem gente de São Paulo, vem gente de Minas, vem gente do Rio Grande do Sul, vem gente de Minas. Todo canto de São Paulo, Rio de Janeiro, toda gente recebe aqui. Nosso passeio por Niquelândia terminou com esse almoço maravilhoso, com gostinho de quero mais. Então por que não ir para outra cidade, também banhada pelo Lago de Serra da Mesa? Além de Niquelândia, outros cinco municípios também têm esse privilégio. Uruaçu é um deles. Outra região muito procurada por quem escolhe o lago como destino. Seja de pesca, descanso, diversão ou culinária. E aqui, o quinto maior lago do Brasil e segundo artificial do mundo, revela algumas curiosidades. Quando a gente chega a essa região do Lago Serra da Mesa, em um dos acessos ao lago, a gente vê que tem uma rodovia aqui atrás, que é a GO 237. Mas ela, ao longo ali dos anos 1997, mais ou menos, quando o lago entrou em operação, ela foi interditada e inundada. Essa rodovia aqui ligava a cidade de Uruaçu até Niquelândia. Hoje a capacidade do lago está em torno de 36%, mas quando ele chega 9%, quando ele está bem seco, bem baixo, é possível ver ali uma ponte que ligava as duas cidades. Hoje, para a gente ir até Niquelândia, foi construída uma outra ponte que dá acesso à cidade. Então vamos conhecer mais essa outra parte do lago. Nosso dia em Uruaçu começou diferente do que vimos em Niquelândia. Sol e um lindo céu azul. Entramos na embarcação e passamos sem perceber pela antiga ponte que ligava as duas cidades. Dali já conseguimos ver, a alguns quilômetros de distância, a nova ponte. Ela tem quase um quilômetro de extensão e hoje liga Niquelândia a Uruaçu e se tornou um cartão postal da cidade. O lago Serra da Mesa, formado pelos principais rios das almas, rio Maranhão, rio Passatriz, rio Bagagem, aqui da região do Vale de São Patrício e Norte Goiano, oferece um atrativo muito forte, principalmente para a pesca. Além da pesca, nós temos também outras atrações, como recriação, áreas de acampamentos, passeios náuticos. Mas o principal atrativo no lago Serra da Mesa é a pesca. A pescaria atrai muitos turistas de diversas regiões do estado de Goiás e do Brasil. Em algumas épocas do ano, os amantes de aventura e adrenalina procuram a ponte para fazer atividades radicais, como rapel, pêndulo e body jump, saltar de uns 30 metros de altura. Mas há quem prefira olhar por uma outra perspectiva, um outro ângulo e procure algo mais sossegado e tranquilo, como esse passeio que eu estou fazendo. Há quem vem para cá, aluga uma embarcação com um piloteiro e vem fazer um passeio náutico, só contemplando a natureza e passando por debaixo da ponte. E a escolha por esse passeio não poderia ser melhor. O visual é incrível, nos dá uma sensação de paz e gratidão. Dá vontade de passar horas navegando por esse lago. Mas a fome começa a dar sinais. Vamos então conhecer o que a culinária de Uruaçu nos oferece. Num flutuante, em cima do lago, o restaurante deste japonês tem um ceviche super conhecido, o de tilápia. E é claro que eu fui experimentar. E agora a gente vai experimentar esse ceviche de tilápia. Os proprietários, que são japoneses, deixaram até o hachi aqui e o shoyu, me falaram que eles deram uma aperfeiçoada nessa receita. E que um ceviche igual a esse, com esse tempero, eu não encontro em lugar nenhum. Então, ó, estou com água na boca já, que eu quero experimentar. Hum! 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 Bom demais, gente! Hum! Vou colocar agora um pouquinho de shoyu. Vamos lá? Hum! É top mesmo, viu? Delícia! Vou comer agora. A gente tinha uma amiga lá em Goiânia, que ela é chefe de cozinha. E ela falou assim, por que vocês não vendem ceviche aí? Aí a gente experimentou primeiro, né? E depois a gente gostou e a gente mudou totalmente o jeito de fazer. A gente transformou o ceviche peruano em ceviche japonês. São condimentos japoneses, aquele toque especial da vovó, né? Da minha mãe. E receita japonesa mesmo. E depois desse delicioso ceviche, nos rendemos ao prato tradicional do Lago de Serra da Mesa. O tucunaré frito. No restaurante do Alexandre, é uma tradição que já dura 25 anos e atrai quem vem até a trabalho para a cidade. Se tem pausa para o almoço, tem que ser com tucunaré na beira do lago. O Uruaçu é um local que eu venho a trabalho sempre. E sempre que posso, venho ao Lago de Serra da Mesa, porque para mim é o melhor tucunaré que tem em toda a região e todo o lago é aqui nesse restaurante. Difícil resistir aos encantos da gastronomia e do próprio Lago de Serra da Mesa. Olha esse sol se despedindo como num lindo espetáculo. É encantador. Mas a nossa viagem por aqui ainda não terminou. No próximo episódio, vamos acompanhar a pesca do Edmundo e conhecer a realização do sonho da Silvânia, um flutuante neste lindo lago. Uruaçu e Niquelândia são dois dos 79 municípios goianos que recebem incentivos ao turismo. O convênio do SEBRAE com o governo do estado, por meio da Goiás Turismo, destina um milhão de reais para projetos de inovação, capacitação de mão de obra e retomada do setor para depois da pandemia. O programa avisa principalmente regiões como o Norte Goiano, que tem atrações como lagos, rios e montanhas, turismo rural e gastronomia. E com esse entardecer que mereceria prêmio de fotografia, a nossa expedição termina. Por hoje, Carlos Martins e Lorena Gomes ainda vão permanecer na região norte. Nos próximos episódios, vão oferecer um tanto mais de Uruaçu do Lago de Serra da Mesa e nos apresentar uma cachoeira singela e graciosa. Uruaçu tem peixe, culinária e um museu que reproduz as pequenas cidades do interior do Brasil. Só a Goiás que tem, volta na quinta-feira, aqui no Balanço Geral. A gente acaba nem conhecendo direito o Estado, não canso de falar isso aqui no Balanço Geral. Tem pessoa que está preocupada em viajar para outros estados, para outros países e nem conhece Goiás direito. Como Goiás tem lugar bonito, que você pode sair daqui numa sexta-feira, passar sábado, domingo, voltar no domingo, dá para você passar o final de semana tranquilo em lugares como esse aí. Então, mais um cartão postal aqui do nosso Estado, que você acompanha aqui nesse quadro, só Goiás que tem. Aliás, esse quadro tem feito tanto sucesso que os moradores da região vão lá no nosso canal no YouTube, a Record TV Goiás, eles copiam e compartilham os vídeos com amigos, porque isso aí é história. Os moradores dessas cidades, os moradores de Goiás estão colecionando esses episódios do quadro, só Goiás que tem. Na semana que vem, na quinta-feira, tem mais um episódio para você ligado aqui no Balanço.